Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News 2 de março de 2012. Ciclista atropelada por ônibus na Avenida Paulista na altura da rua Pamplona. A vítima morreu no local. Segundo a polícia militar, a vítima era uma ciclista e tinha 33 anos. Ela trafegava entre a faixa preferencial do ônibus e a faixa de carros quando foi atingida por um ônibus. Por causa do acidente, a pista da direita da Avenida Paulista, no sentido Consolação, chegou a ficar interditada por algumas horas. No início da tarde, a via foi liberada. Algumas pessoas protestaram contra a morte da ciclista e bloquearam o sentido Consolação da Avenida Paulista por alguns minutos, mas a polícia retirou os manifestantes rapidamente. O motorista e testemunhas foram levados para o 78º DP, nos jardins, para prestar depoimento. Em 2009, a ciclista Márcia Regina de Abrade Prado, de 40 anos, também morreu atropelada por um ônibus quase no mesmo lugar, na Avenida Paulista, perto do cruzamento com a rua Pamplona. Duas pessoas morreram e seis ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus metropolitano e um carro na Avenida Paulo Fatini, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na manhã de hoje. O coletivo atingiu um poste. O secretário de transporte de Guarulhos, Atílio Pereira, informou que imagens de câmeras de segurança mostram que a colisão ocorreu após um carro Fox ultrapassar o sinal vermelho. Mas as imagens divulgadas até agora pela Guarda Municipal mostram apenas o ônibus cruzando a Avenida no sinal verde. De acordo com o secretário de transportes, o Fox estaria a 63 km por hora. No trecho, a velocidade máxima é de 60. O carro teria ultrapassado o sinal vermelho e o ônibus o atingiu. Quatro homens estavam no veículo de passeio. O motorista e o passageiro do banco da frente morreram. Outras seis pessoas ficaram feridas. Com a colisão, os cabos de energia e o poste atingido se partiram, deixando a região do acidente sem luz durante a manhã. Março começou quente. Ontem, o termômetro chegou a 34,3 graus, a mais alta para o mês desde 1943. O forte calor continuou por toda a noite e hoje foi a segunda madrugada mais quente do ano. A mínima foi de 23 graus. Hoje, o tempo já mudou. No início da tarde, choveu granizo em parelheiros. Acompanhe a previsão para os próximos quatro dias em São Paulo. Uma frente fria se aproxima e muda o tempo. O sábado terá chuva, máxima de 28 graus. No domingo, só deve chover pela manhã. Mínima de 19, máxima de 27 graus. Na segunda-feira, o tempo volta a ficar mais seco, máxima de 28 graus. A terça-feira será parecida e a temperatura à tarde se repete. A seguir, Toquinho faz shows gratuitos hoje, amanhã e domingo em São Paulo. Criminosos fazem arrastão em restaurante da Vila Nova Conceição, bairro Nobre de São Paulo. A polícia informou que dois ladrões invadiram o restaurante oriental na rua Bastos Pereira por volta das 11 horas da noite de ontem. A dupla obrigou clientes e funcionários a se deitarem no chão e começou a recolher relógios, celulares e dinheiro. O dono do restaurante conseguiu avisar dois seguranças particulares que faziam ronda na rua e os ladrões fugiram pelo telhado. A polícia militar fez buscas nos imóveis do quarteirão, mas não encontrou os criminosos. Na perseguição, a polícia descobriu um galpão na Avenida Santo Amaro que funcionava como um depósito de máquinas caça-níqueis. Um homem que dormia no local foi levado pela polícia à delegacia. Mais uma superprodução da Broadway estreia em São Paulo. Família Adams é destaque nos palcos paulistanos. Vandinha arruma um namorado normal e deixa os pais, Mortícia e Gomes, de cabelo em pé. Eles terão que preparar um jantar para receber o pretendente. O espetáculo, a família Adams, é estrelado por Daniel Boaventura e Marisa Hortz de quinta a domingo no Teatro Abril. Os ingressos vão de 70 a 230 reais. Pra quem é Adams? O maridão adora a esposa. Pra quem é Adams? Quase 300 mil pessoas já assistiram o casal TPM. A comédia mostra dois seres completamente diferentes que não conseguem viver um sem o outro. O texto é de Paula Giannini e a direção é de Amaury Hernani. O espetáculo está em cartaz no Teatro Santo Agostinho. Aos sábados, as entradas custam 50 reais. Aos domingos, o bilhete é 40 reais. Um típico bom filho recebe um importante prêmio de ciências e precisa ministrar uma palestra. Na primeira fila, sua supermãe o interrompe para que ele fale sobre a infância. Como se tornar uma supermãe em 10 lições mostra as consequências de uma educação superprotetora. A comédia tem Ana Lúcia Torre, Danton Melo e Ari França no elenco. Os ingressos custam 50 reais na sexta e no domingo e 60 reais aos sábados. Toquinho tem shows gratuitos em São Paulo hoje e durante o fim de semana. O cantor e compositor vai se apresentar nesta sexta-feira no Centro Educacional Unificado Formosa, na Zona Leste de São Paulo. No sábado é o céu de Cantos do Amanhecer, na Zona Sul, que recebe Toquinho. No domingo, a unidade da Quinta do Sol, na Zona Leste da cidade, recebe a apresentação que vai contar com clássicos como Aquarela e Tarde em Itapuã. Os ingressos devem ser retirados nas unidades com antecedência. E é o som de Toquinho que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias daqui a pouco às sete da noite no Jornal da Gazeta. Até já. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo, com o lápis em torno da mão e de uma luva. E se faço chover com dois discos tendo a da chuva, se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, No instante imagino, uma linda daivota a voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Estangu. Pinto um barco, a vela branca, uma velha, até o céu e o mar. Pinto um barco.